São 22 anos reivindicando melhorias para a rua que fica no alto do bairro Sossego. Buracos, sujeira e muito mato são companheiros fiéis dos moradores há muito tempo. As dificuldades aumentam ainda mais devido ao terreno acidentado, inclusive dificultando o trânsito para pedestres nesta via pública que um dia já passou veículos de pequeno e grande porte. A água da enxurrada é outro grande problema. Uma desce da parte alta atingindo as residências que ficam na parte baixa. Os moradores cobram o calçamento da rua, pois já estão cansados de esperar. Há 22 anos, 22 anos que vem e eu vou na prefeitura para a Câmara e ninguém resolve nada. Fala que vai vir o calçamento, vai vir, calçou outras ruas, mas aqui nada. Agora, além de não ter o calçamento, o terreno é acidentado. Existem muitos buracos. Alguma pessoa já chegou a cair devido a esta forma irregular desse terreno? Cair, nós caímos direto. Muitas vezes tem que descer de cabo de vassoura, escorado em cabo de vassoura. E tem que dar chuva. E fora as vacas que vêm também, invadem quintal e descem tudo aí. Outro grande problema, a água da chuva enxurrada, ela acaba entrando especificamente dentro da sua residência e outras aqui na parte baixa, complicando ainda mais? Com certeza. Tem vez que dar três horas da manhã, a gente tem que estar tirando a água da área para não entrar dentro de casa, para não invadir. Como você viu, nós fizemos até uma paredinha ali para tentar impedir que a água entre dentro de casa. Agora, nós observamos que ao redor dessa rua aqui, existem outras que são devidamente calçadas. Muito estranho isso, né? Com certeza. Principalmente essas outras que estão calçadas, eu mesmo pedi o calçamento, eu pedi a rede de esgoto, veio o poste, calçou outras ruas, colocou a rede de esgoto, colocou o poste, mas o calçamento nada. Esperar, mas uma espera que já dura mais de duas décadas. Com certeza. Com certeza. Eu tinha meu menino que está com 24 anos, tinha dois anos, eu já estou com um neto de nove anos e nada de calçamento. Oh!